Olá, o programa TH Câmera 1 tem o objetivo de trazer temas diversos como cultura, turismo, política, gestão, tecnologia, entre outros assuntos. A novidade é que você também pode participar com as suas sugestões de tempo. Tudo isso para ficarmos conectados. Fechou? O programa de STÉ está super especial. Garanto que você vai gostar. Brasil e Argentina sempre foi marcado por rivalidades em todas as áreas. Quer ver? Quem é maior? Pelé ou Maradona? Neymar ou Messi? Buenos Aires ou Rio de Janeiro? Tango ou samba? O que as belezas naturais e o povo da Barra de Santo Antônio tem a ver com a Argentina? Alguém sabe? Ficou curioso? Acompanhe essa história de cinema. Espera aí, diretor. É jornalismo ou cinema? Não esquenta. Garanto que vai gostar. Se liga aí. A Barra de Santo Antônio, município localizado no litoral norte do estado, distante 37 quilômetros de Maceió, deve sua colonização aos holandeses, que chegaram ao litoral por volta de 1631. O povoado se instalou às margens do rio Santo Antônio Grande. A Barra tem paisagens paradisíacas, selvagens. Coisa de cinema. Corte! Muito bom Wellington, muito bom. Vamos fazer sem papel. Bora! Eloy Gonzalez, quem é você? Suas origens? O que faz? Eu sou argentino. Nasci em Buenos Aires. Na cidade chamada Longchamps. E com nove anos de idade comecei a estudar teatro. Mis pais me levaram a estudar teatro. E comecei a focar minha arte na direção de teatro e de cinema. Minha família é uma família descendente de italianos e españoles, como muitos da população argentina. Eu ainda tenho aquele sotaque portuñol. Trabalhei muito de ator, também em Buenos Aires, em teatros importantes, como o Teatro Colón, o Teatro San Martín. Também teatros pequenos de arte. Naquela época era no auge, onde os teatros eram em baixo, aqueles negócios sótanos que faziam teatros em baixo. E tinha muita, muita atividade de teatro underground. Como o Teatro em baixo da terra, onde aconteciam as coisas mais loucas, criativas. Aí minha vida foi focada mais nessa burbulha artista e teatral. Aí eu trabalhava muito perto da universidade, do conservatório, numa libreria. Leia muita coisa na libreria, procurava histórias, novelas. Aí, uma tarde, eu achei em um livro de pintura uma peça teatral de um pintor, um dos pintores mais famosos do mundo, que é Pablo Picasso. Uma peça que se chamava O desejo atrapado pelo rabo. Era uma peça inédita. Ninguém conhecia no âmbito da cultura, dos teatros intelectuais mais estudosos. Eu, com 21 anos, amei essa peça e montei essa peça de teatro em baixo dos teatros underground que eu falo. Montei essa peça e foi um sucesso no âmbito de intelectuais e atores e da cultura, porque todo mundo ficou sorpreso que uma pessoa de 21 anos tinha feito toda essa peça teatral estrelada por primeira vez em todo o país. Ninguém tinha apresentado. E, a partir disso, foi um antes e um depois na minha carreira e na minha vida na Argentina. Aí, eu comecei a trabalhar muito em teatros e em atividades culturais, que, em certo momento, eu, muito novo, com uma idade muito jovem, eu fiquei já como que me faltavam experiências de vida para poder continuar fazendo arte. Como que já tinha saturado minhas ideias, minha criação. Aí, eu comecei a sentir que precisava de uma aventura. Precisava sair desse mundo de intelectuais e de atores e de cultura por momentos tão quadrados, onde as ideias se repetiam e se repetiam. E era um gueto. Aí, eu morava muito no centro da cidade, num barrio chamado Barrio Norte, onde tinha na esquina da minha casa um café chamado Amazônia, em espanhol Amazônia. Aí, eu todos os dias passava por lá e pensava que precisava sair da cidade por um tempo. E eu não sei como foi, talvez no inconsciente, que pensei eu quero passar um tempo na floresta, quero passar um tempo na Amazônia. Amando a natureza, querendo ter uma aventura. Talvez porque eu gosto muito de um diretor de cinema chamado Herzog, alemão, que ele filmou na Amazônia, eu gostava muito dos filmes dele, com meio de aventuras e eu queria ser parte disso também. E certo dia, peguei uma mochila e fui embora. Fui embora para Amazônia e esse foi... Fui embora para Amazônia e esse foi um antes e um depois da minha vida, essa viagem. E Alagoas? Como foi o encontro com o paraíso nativo? O que te impactou aqui nesse lugar? Eu já estava fazendo aquele viaje na Amazônia, navegando pelos rios. Eu não imaginei que o Brasil... Quando você vê o mapa, vê que o Brasil é grande, mas... Sentindo ele no dia a dia, numa viagem... É muito grande, muito gigante. As distâncias... Eu tinha marcado por que cidades passar... E eram dias e dias e semanas, semanas enteras. Aí eu viajando nesses barcos, típicos barcos que vão por o rio Amazônia, Que a pessoa dorme nas redes. E passa dias e dias olhando a floresta e a floresta passar. Eu já naquele momento fiquei sentindo... Viajando, mas sentindo o Brasil e a natureza muito perto. Veia uns atardeceres e amaneceres. Não havia Amazônia inesquecível. Os melhores que eu vi em qualquer país que eu tinha conhecido. Aí... Conheci uma pessoa... Em uma praia... Llamada Jericoacuara. Isso foi lá em Ceará, depois de sair da Amazônia. Uma mulher. Conversamos uns 15 minutos porque ela falava espanhol. Ela morava na Bolívia. Aí... Naquele momento... Eu nos falava muito... Muito bem. Comenzamos a falar espanhol. E ela... Conversamos sobre algumas coisas. E depois de uma semana ou dez dias... Eu vejo ela em Fortaleza. Em um ônibus. Como se fosse de aqui, de Barra de Santo Antônio a Maceió. Em um ônibus. Aqueles ônibus normais. De transporte. De linha. Aí eu vejo ela lá. E eu não sabia se ir para Aracaju ou para Maceió. Eu sempre chegava na rodoviária ou em algum canto. E em um momento eu pensava para onde sair. E sempre nessa viaja eu tive uma mensagem. E ela me falou. Vai a Maceió. Compra tal poltrona porque eu viajo amanhã. Aí você compra número... Vamos supor 32. Eu estou no número 33. E viajamos juntos. E quando chegamos falou. Vai na Ilha da Croa. Que minha mãe tem uma casa lá. Você passa lá. Vai almoçar com a gente na Ilha da Croa. Peguei um ônibus em Maceió. Cheguei aqui do outro lado da ponte. E naquela época não tinha ponte. Qual foi? No ano 2005. Naquela época não tinha ponte. Tinha só umas bases de colunas. Aí eu vi esse lugar como perdido do tempo. Foi como uma máquina do tempo. Porque cheguei, atravessei com uma canoa. Devagarinho. Descimos, desci na Igreja Católica. Construída em 1753. Eu lembro que a primeira mulher que eu falei. Foi a Lena. Ela tem um restaurante na Vila do Rio. De frente à Igreja Católica. Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Você está bem. Tem um pouquinho de água? Temos. Pronto. Está muito quente, viu? Muito quente. Alagoas é muito quente. Você é de onde? Eu sou de Argentina, de Buenos Aires. É. Prazer, viu? Estou chegando da Amazônia. Muito bem. Seja bem vindo. E hoje? Aqui na Barra de Santo Antônio. O que você faz? Hoje eu consegui um sonho. Que é poder juntar minha atividade na Argentina, atividade artística, juntar com minha vida na natureza. Quando eu cheguei aqui era muito difícil. Prácticamente não existia essa arte. As pessoas... Uno falava eu faço teatro e olhavam como você ganha vida com teatro. E naquele tempo não funcionava isso. E hoje é um sonho para mim poder desenvolver o cinema. Poder desenvolver o teatro e as artes. Aí eu já fiz dois filmes aqui na cidade. Estou por fazer o terceiro filme. Estou trabalhando na Secretaria de Cultura. Estou como subsecretário na Cultura. E é uma oportunidade muito grande porque... Ainda de cumprir meu sonho pessoal, de poder fazer que as pessoas compreendam que a cultura não é só festas ou atividades desse tipo, mas que a cultura abarca muito mais. Eloy, você inclusive tem um filme chamado O Progresso. Isso. E o que é que você pensa do futuro da Barra de Santo Antônio? O filme O Progresso é um filme que fala sobre a história e desenvolvimento da Barra de Santo Antônio através da construção do Hotel Vila Galé. Um momento histórico onde chegou uma construção faraônica de um pessoal de Portugal. Eu sempre falo sobre naquela época da conquista e dos anos 1600 e 1500 que chegavam os portugueses, os holandeses e descobriam as terras. Agora está acontecendo novamente com este grupo de portugueses construindo esse hotel onde vai mudar, vai ser um antes e um depois na cidade. Estão chegando as estradas, as avenidas que vão atravessar Barra de Santo Antônio, Maceió, Barra de Camaragi, vão construir uma ponte. Ou seja, o que eu estou documentando nesse filme é muito importante porque vai gravar, a documentar, a eternizar, digamos, um momento da cidade, que é tudo o que eu estou falando quando eu cheguei, de Mochila, assim, a ponte. Essa energia das pessoas simples. É uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de paradigma sociocultural que para mim é fundamental poder documentar isso. e o progresso é uma situação que chega e a pessoa também não tem como parar. Isso quando chega, chega. Por mais que um... algo que acontece. Câmara, som, situação, ação. questão de quem não quer nos ouvir. A L Barri, Santa Lucia, cada quebrada, uma historinha... um... 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 que multiple vezes quatro! um... um...